Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir, porque tava sem mim E já estamos de volta no nosso programa de férias com essas imagens belíssimas desse lugar, gente, abençoado por Deus Sabe pra quê? Nós agora vamos falar sobre Antiquário que é aquele lugar onde você pode encontrar peças lindíssimas pra compor qualquer ambiente, pra deixá-lo muito mais bonito Confere Peças sacras do auge do período barroco Lustres de cristais franceses Peças em prata portuguesa Centenas de objetos que podem ser encontrados neste lugar Cheio de referências e de significados Num antiquário como este é possível viajar no tempo Encontrar peças e objetos que fizeram parte da vida de muitas pessoas em períodos diferentes Que misturam história, cultura e hábitos de toda uma sociedade Estas peças por aqui, por exemplo, como este telefone Todo em madeira é da década de 1960 E dá pra perceber que imponência era a palavra da vez nos séculos que se passaram Tudo era feito com riqueza de detalhes, com muito capricho, sofisticação Desde que eu casei, meus móveis, na época eu não podia tanto ter antigo Tinha algumas cópias boas de Recife e alguma coisa antiga Mas depois do casamento essa paixão foi aumentando Aí eu fui me dedicando mais à decoração da casa Aqui a gente encontra peças em madeira de lei Verdadeiras obras de arte Assim como as cadeiras, as louças, as caixinhas de joias Peças que custam entre 100 e 40 mil reais Como este lustre em cristal do final do século XIX Uma ação em bronze e está todo original Ele veio, é um lustre francês que eu trouxe de Buenos Aires Olha, essa peça é uma cornucopia dos anos 40 É uma peça bem bonita e ela é uma peça significativa Porque a cornucopia significa abundância Existem cópias hoje em dia, mas quem conhece é muito diferente Mesmo com a modernidade do século XXI Muitas pessoas ainda procuram móveis antigos Muitos jovens gostam porque eles entendem Que dá um diferencial na decoração Uma coisa diferente, uma coisa original, um glamour Um upgrade na decoração Os arquitetos não procuram tanto Mas são pessoas assim, clientes fiéis Que já gostam, aprendem a gostar Aí passa um amigo, chama outro Parte do acervo deste antiquário em Maceió Vem de leilões Aquisições de amigos, conhecidos Que se encantam pela beleza de peças como estas E que com certeza ficam bem em qualquer lugar Misturando estilos e criando novas formas de decoração Às vezes leilões fora do Brasil, às vezes feiras, às vezes particular Porque a gente tem uma rede de informação grande Então tem pessoas que levam nas casas, assim, ganham a comissão É muito ampla essa gama de compras Música 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 Música